Ai, 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 cadê o Pepeu? A gente tá demorando demais pra nossa aula de dança! Pronto, Pepita! Até que enfim que você chegou, Pepeu! Demorei porque eu tava procurando a nossa caixa de som super especial! Que legal! Então vamos lá, que a garotada de casa tá esperando! Ah, é verdade, Pepita! A garotada, hoje a Pepita e eu vamos ensinar você a coreografia da música mais divertida de nós, da turma da Pacaraca! É a música... Pé de Coco! Já aqui estamos no período junino, muita festança, você agora de casa, prepare-se! Afasta o sofá, vai ficar só aqui, ó, Pepita e eu e você, pra gente aprender a dançar forró! É assim! Chama o papai, chama a mamãe, chama quem tiver aí no seu ladinho, tá bom? Pepita, eu adoro dançar forró! Ah, eu também, vamos lá, vamos lá! Bom, primeiro, garotada, nós vamos colocar a música! É bem fácil de aprender, tá bom? É só você fazer alguns passinhos! Se você estiver sozinho aí em casa, não tem problema não, você pode fazer só! Pepita, vamos começar sozinho primeiro, tá bom? Tá! Vamos lá, eu vou ligar o som! Hihi! Atenção, garotada! Atenção, garotada! O que que houve, Pepita? Ah, eu não sei! Será que queimou? Desligou o som? Que estranho! Ah, Pepita! Olha ali! Ah, sim! Eu acho que alguém deve sim querer ter, sei lá, ou alguma coisa, um pradinho, alguma coisa que esbarrou e desligou a tomada! Mas a gente vai ligar de novo! É, vamos! Ah! Atenção, garotada! Tem gente dizendo que eu sou louco! Eu sou! E eu sou para um bem tirar o furo! Realmente eu quero tirar o furo para depois quebrar o furo! Mas sabe se o furo é outro! Realmente eu quero tirar o furo para depois quebrar o furo! De novo? Ah, não acredito O que que tá acontecendo, Pepita? Será se Alguma coisa de errado Tá acontecendo por aqui? Ah, eu acho que sim Olha lá, Pepita De novo? Será que essa tomada Está com problema? Será que essa tomada Tá com problema? Por que ela tá desligando sozinha? Ah, tudo bem Eu vou ligar de novo, Pepita Vai! Prepare, hein? Prepare, esse garotada Pra nossa aula de forró Mãozinha E... Eu quero a sofrimento Eu quero a sofrimento Eu quero a sofrimento Pra tirar coco Eu quero a sofrimento Eu quero a sofrimento Eu quero a sofrimento Eu quero a sofrimento Vocês estão vendo alguma coisa de errado acontecendo por aqui? Parece que tem alguma coisa, bebida Bom, será que tem alguém desligando a nossa tomada? Eu não vi ninguém, vocês viram alguém? Eu não vi Nem eu Bom, eu vou ligar de novo Vai! Garotada, fica observando, tá bom? Preparar! Pra saber se o foco é ouro, pra saber se o foco é ouro Depois eu quero quebrar o foco, pra saber se o foco é ouro O foco é ouro? Tem gente dizendo que eu sou foco Oh, não! Realmente eu quero tirar o foco, pra depois quebrar o foco, pra saber se o foco é ouro Que louco! Ai, ai Garotada, eu acho que tem alguém desligando a nossa tomada, Pepita É, mas eu não vi nada Hum, eu tive uma ideia Garotada, vocês vão a partir de agora ficar observando Se aparecer alguém e desligar a tomada de novo, vocês dão um grito pra gente ouvir, tá bom? Tem que ser bem alto, tá? Vamos lá Vamos lá Presta atenção, garotada Realmente eu quero tirar o foco, pra depois quebrar o foco, pra saber se o foco é ouro O foco é o foco, pra tirar o foco, pepê Vai nessa bebida Eu quero é subir pra tirar o foco, eu quero é subir pra tirar o foco, eu quero é subir pra tirar o foco Oh não De novo, Pepita Vocês viram alguém? Alguém desligou a nossa tomada? Tu é cego Parece que tem alguém desligando a nossa tomada, Pepita Aham Quem será? Eu tive uma ideia Qual é a ideia? Alô mamãe, papai, sabia que você pode levar a turma da pacaraca pra festa de aniversário do seu filho aí na sua cidade? É muito fácil, é só ligar pra esse número ou clicar no link que está na descrição A gente vai aí brincar com vocês Eu tive uma ideia Qual é a ideia? Eu vou me esconder ali atrás do som e ver quem está desligando a nossa tomada Pronto, boa ideia, Pepita Tá bom? Vai lá Então continua aí, eu vou ligar a tomada e vou ficar escondidinho, observe Tá bom Eu quero tirar o cu, pra depois quebrar o cu, pra saber se o cu é o cu Eu posso, eu posso tirar o cu, Pepita Vai nessa bebida Eu quero subir no prédio com o cu Eu quero subir pra tirar o cu Eu quero subir no prédio com o cu Eu quero subir pra tirar o cu Depois eu quero quebrar o cu Olha só, Pepita Eu tava lá e ninguém apareceu Sumiu? Vocês viram alguma coisa, garotada? Nós estávamos ali A Pepita aqui Eu não vi ninguém, Pepita Tu é cego Pepita, deixa eu te contar uma coisa Eu senti um bulto passando rápido atrás de mim Será que realmente é alguém que está fazendo isso? Então eu tive uma outra ideia Qual é a ideia? Você continua dando aula pra garotada, que eu vou me esconder agora do outro lado Certo Tá bom? Boa ideia Vamos lá Garotada, se você vira alguma coisa, dá um grito Errou! Pepita Nada, Lito Não consegui, garotada Vocês tem que ser Mas tem que gritar mais alto E agora, Pepita? O que a gente faz? Ah, eu não sei, Pepel Já sei Garotada Vocês agora é que vão nos ajudar A gente vai ficar atento a vocês Tudo que vocês disserem Se aparecer alguém desse lado ou desse outro Vocês nos avisam, tá bom? Isso Tem que ser bem alto, tá bom? Então eu vou ligar de novo, hein? Esse porro é fogo, mas caraca! Eu quero é subir o pé de fogo Eu quero subir pra tirar o fogo Depois eu quero pegar o fogo Pra saber se o fogo é o fogo é o fogo Depois eu quero quebrar o fogo Pra saber se o fogo é o fogo é o fogo Eu quero tirar o fogo é o fogo Engraçadinho, né, Barru? Pegamos você! Quer dizer que era você que tava desligando a tomada, Barru? Não, eu tinha dado uma cana de energia Eu ia ligar de novo Mas que coisa feia, né, Pepita? Aham! A garotada de casa aqui ajudou a gente E a gente aqui tentando dar aula Explicando pra garotada como é que dança o nosso forrozinho E você aí desligando a nossa tomada, Barru! Mas eu... Com licença É porque eu fiquei com inveja Vocês marcam aula de dança com as crianças e não me chamam Fiquei até cansado Ai, Barru! Desculpa Da próxima vez vamos chamar você, tá? Tá, mas a gente pode convidar o Barru Pra aprender a dançar o forrozinho agora com a gente E eu aceito! Aceita! Liga a tomada! Vamos lá! Atenção, cara aí, Barru! Garotada! Agora todo mundo dançando O nosso forrozinho pede certo, tá bom? Em comemoração As festas juninas! Liga a tomada, Barru! Ai, minha senhora! Desaprendi! Peraí! Uh! O que você quer? Eu quero é subir no pé de coco Eu quero subir pra tirar coco Depois eu quero quebrar o cu Pra saber se o coco é outro Pra saber se o coco é outro Depois eu quero quebrar o cu Pra saber se o coco é outro Pra saber se o coco é outro Tem jeito de dizer que eu sou louco E eu só falo bem tirar como Realmente eu quero tirar o cu Pra depois quebrar o cu Pra saber se o cu é o outro Ah, deixa pra lá Não, eu vou ligar aqui de novo, rapaz Espera aí Vamos imitar os bichos com a turma Imitar os bichos é bom demais Eu começo e todo mundo vai atrás Imitar os bichos é bom demais Fazendo tudo do jeito que o bicho faz O patinho na lagoa O cachorro no quintal O gatinho no telhado A vaquinha no curral O foquinho no chiqueiro Tem sinal para o carneiro A galinha no culeiro E o galo carijó Imitar os bichos é bom demais Eu começo e todo mundo vai atrás Imitar os bichos é bom demais Imitar os bichos é bom demais Fazendo tudo do jeito que o bicho faz A onça está rugindo Nas florestas do Brasil O macaco tá pulando E do galho ele caiu Papagaio tá falando O seu dono ele fugiu O peitinho tá ciscando E cantando Piu, 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 piu O patinho na lagoa O cachorro no quintal O gatinho no telhado A vaquinha no curral O coquinho no chiqueiro Tem sinal para o carneiro A galinha no culeiro E o galo carijó Imitar os bichos é bom demais Eu começo e todo mundo vai atrás Imitar os bichos é bom demais Fazendo tudo do jeito que o bicho faz Imitar os bichos é bom demais Eu começo e todo mundo vai atrás Imitar os bichos é bom demais Fazendo tudo do jeito que o bicho faz Imitar os bichos é bom demais Eu começo e todo mundo vai atrás Imitar os bichos é bom demais Fazendo tudo do jeito que o bicho faz Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal E deixe, e deixe, e deixe o seu legal E aí, Chiclevel? Chiclevel?